A gente recebe hoje aqui no nosso Povo News o deputado federal Kim Kataguiri. Muito boa noite, deputado. Como é que o senhor avalia aí o conteúdo desses novos vídeos? Eles vão, na sua avaliação, ajudar a elucidar os ataques do último dia 8? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês, sempre um prazer falar com vocês. Acho que ajuda, com certeza, a elucidar esse ato criminoso, esse ato golpista, esse ato terrorista que precisa ser punido com muito rigor, patrimônio histórico. Para mim, uma das coisas mais tristes que eu vi foi um relógio que sobreviveu. A primeira, a segunda guerra mundial, que sobreviveu à ditadura militar e que vem o bolsonarista e destrói. Obras históricas, uma das três cópias originais da Constituição de 1988. É uma coisa absolutamente trágica, que precisa ser combatida com veemência, e nós precisamos separar o joio do trigo. Nós precisamos separar o que é essa minoria de radicais, e muito influenciados por influenciadores bolsonaristas e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que na minha avaliação deve ser preso, inclusive agora que tem escândalo de corrupção, que ele desviou dinheiro público do cartão corporativo via rachadinha, da direita democrática republicana, que vai fazer oposição séria ao governo Lula, como nós já temos feito, mesmo antes de poder protocolar projetos de lei, porque nós ainda estamos tecnicamente em recesso parlamentar, já temos entrado com ações populares, representações no Ministério Público, e representações também no novo Ministério da Verdade, que já foi mais acionado contra o próprio governo, de tão mentiroso, do que contra opositores. Deputado, aproveitando então essa sua fala da postura de oposição que o senhor deve ter no Congresso Nacional a partir de fevereiro, quando começa o novo ano legislativo, principalmente em relação a essa mais recente polêmica provocada pelo presidente Lula, em relação ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ontem no Uruguai ele fez críticas ao ex-presidente Michel Temer, voltou a classificar aquele movimento como o golpe, Michel Temer respondeu dizendo que foi um golpe de sorte, aí citou uma série de melhorias nos índices econômicos do país, depois da chegada dele à presidência da República. Esse tema também está aqui na enquete, para quem está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, a gente está perguntando, o Lula está certo ao chamar o impeachment de Dilma de golpe? Por enquanto a maioria diz que não, 57%, 38% afirmam que sim, e 4% ainda não sabem se posicionar. Deputado, o senhor entrou com a ação, junto à Advocacia Geral da União, dentro desse novo órgão aí que vai fiscalizar, que vai combater fake news em nome da democracia, quais são os elementos que o senhor levou a AGU para essa ação contra o presidente Lula? O elemento que eu levei é muito simples, o impeachment é um processo previsto na Constituição, o rito foi seguido e foi revisado, inclusive para beneficiar a ex-presidente Dilma Rousseff pelo Supremo Tribunal Federal, foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, foi votado pelo Parlamento, houve crime, quem leu o relatório do Tribunal de Contas da União sabe que houve crime, sabe que houve empréstimo de instituição financeira subordinada ao governo federal, para o governo federal, o que é ilegal e o que é grave, o que levou a gente à pior crise da história do país, em termos econômicos, pior até do que na época da pandemia, ou seja, Dilma conseguiu ser pior para a economia do país do que uma pandemia, seguiu todo o rito constitucional, e mais, a hipocrisia do Lula, porque o vice dele foi a favor do impeachment, espera aí, você chama um vice, uma acusação de golpe de Estado, é uma acusação grave, é uma acusação de crime, então quer dizer que ele chamou para ser vice dele, um sujeito que participou de um crime, então o Supremo Tribunal Federal, que chancelou o impeachment, ele é criminoso, ele deve ser punido, Lula vai tomar medidas contra o Supremo Tribunal Federal, e mais, a hipocrisia, 20 ministros do Lula, votaram ou apoiaram o impeachment, o ministro Juscelino Filho votou o impeachment, a senadora Simone Tebbitt votou o impeachment, então, o sujeito dá um golpe de Estado, e a sua atitude é convidar para o governo, é óbvio que não, é óbvio que ele sabe que não é golpe, e por isso chama essas pessoas para fazer parte do seu governo, porque sabe que essas pessoas não são criminosas, que dentro do jogo democrático, destituíram uma presidente criminosa, que foi punida pelo seu crime, dentro do que determina a Constituição, para além disso, a própria notícia, o Ministério da Verdade, a portaria que institui essa procuradoria, também diz que não se pode espalhar desinformação sobre políticas públicas, pois bem, Lula disse que no final do seu mandato, não havia fome, ninguém passava fome, o número de famintos era zero, errado, o número de famintos era 11 milhões e 200 mil, e isso porque ele ainda escolhe esconder o governo Dilma, que entregou 25 milhões de famintos, então, com base nesta, nos fatos, eu apresentei essa representação, protocolei, na Advocacia Geral da União. Muito bem, importantes contradições que o deputado federal, Kim Kataguiri, traz aqui para a gente, inclusive, informações de bastidores, dão conta de que conselheiros do presidente Lula ficaram um pouco chateados com essas polêmicas que estão sendo levantadas atualmente pelo petista, que não haveria nenhum tipo de lucro, um lado positivo, do ponto de vista político, ao se levantar essas questões, principalmente pelo fato de que o MDB faz parte da base aliada, tem ministérios, isso provoca desgaste, enfim, para agora se juntar a gente, nessa entrevista com o deputado Kim Kataguiri, eu recebo jornalista, colunista de política aqui do povo, Carlos Maza, e também diretamente de Brasília, João Paulo Biardi, sejam bem-vindos, começo com o Carlos Maza. Boa noite, deputado, Ítalo, João Paulo, pessoal que está acompanhando a gente. Deputado, eu entendi essa sua ação aí como uma provocação, inclusive, eu concordo muito, eu tenho também algumas preocupações com relação a essa atitude, da AGU tomar essa postura de pedir retirada de conteúdo e tudo mais, mas a gente está vivendo um momento meio sui generis na história do Brasil, você mesmo concordou agora há pouco que as imagens que a gente viu foram imagens criminosas, de selvageria, que terem a gente importante, com poder e influência articuladas para promover esse tipo de coisa, e isso depende muito de mentira, de desinformação, de manipular essas pessoas para chamá-las à ação. Aí eu te pergunto, se o senhor é contra essa história da AGU, esse tipo de coisa, e aí até colocou esse mecanismo contra o próprio Lula, mostrando essa contradição, eu te pergunto, em que outra medida será que o governo poderia combater esse tipo de problema? Teria alguma outra forma que o senhor concordaria, daria apoio de perseguir mesmo? Tem que ter uma ação ativa de combater essa desinformação, essa mentira, porque as repercussões negativas a gente já está vendo aí, dia após dia que existem, são muitas, dezembro na diplomação, caminhão, tanque, bomba encontrada no aeroporto de Brasília, e agora o dia 8 de janeiro. Olha, o papel ativo de punir quem divulga notícia falsa é do Ministério Público e do Judiciário. É perigoso deixar nas mãos de um político, de um agente político, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, determinar aquilo que é o que não é verdade, porque a probabilidade de isso ser parcial, de isso afetar apenas uma ideologia, e é essa hipocrisia que eu estou expondo, porque eu também representei a ministra Marina Silva, que espalhou notícia falsa de 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Vai ser processada pela AGU? É óbvio que não. Lula vai ser processado pela AGU? É óbvio que não. Ou seja, é um instrumento de perseguição política para críticos, para adversários políticos. Por isso que o papel é de uma instituição independente, como Ministério Público, de apresentar a denúncia, de instaurar inquéritos e do Judiciário julgar. O que o Poder Executivo junto com o Poder Legislativo podem fazer? Podem criar uma legislação que puna quem financie notícia falsa, com a finalidade de destruir a reputação de alguém, de destruir o negócio de alguém, e de quem espalha dolosamente informação falsa. Aí sim, eu acho que cabe o papel da política em implementar uma legislação que vai ser aplicada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. A gente teve alguns casos em que a Procuradoria-Geral da República já oficiou alguns deputados eleitos, inclusive um deputado aqui do Ceará, o mais votado, André Fernandes, por ter compartilhado convocações para os atos lá e até feito uma piada. E aí o STF aceitou. O ministro Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito lá. Então, nesse caso em específico, por exemplo, o senhor concorda com essa posição, com essa tomada partindo do Ministério Público e passando pelo STF? Eu acho que o processo legal é esse. Eu não sei qual foi a postagem desse deputado, então eu não saberia opinar sobre o mérito. Se ele incentivou, convocou para o ato, se ele incitou as pessoas a invadirem os poderes e a pedir golpe de Estado, a decisão está corredíssima. João Paulo? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Maza. Boa noite, deputado. Deputado, a gente recebeu aqui na última semana a senadora Soraya Tronik, que ela disse que está articulando uma CPI para investigar esses atos do dia 8 de janeiro. Ela falou também que essa CPI ocorreria dentro do Senado. Eu queria saber se a Câmara tem interesse em participar, de formar uma CPI mista, ou o que vocês podem fazer para somar ao Senado nessa investigação, para pedir punição para esses terroristas. Tenho interesse, eu pessoalmente, e sei que outros parlamentares têm completo interesse em participar, em formar uma CPI mista, junto com o Senado. Agora, me estranha muito o presidente Lula ser contra, porque petistas abriram pedido de CPI, gente da base do governo de esquerda pediu CPI, e aí o Lula mandou frear e mandou retirar a assinatura. Os petistas retiraram a assinatura. Ou seja, na minha avaliação, há negligência criminosa por parte do governo também, o governo federal. Eu não tenho a menor dúvida de que o principal responsável foi o secretário Anderson Torres, de que ele não só foi omisso, como ele dolosamente agiu para que a invasão acontecesse, e que ele deve ser condenado e preso por isso. Agora, que houve omissão criminosa também no Ministério da Justiça, do GSI, do Ministério da Defesa, isso, com o Lula sendo contra a CPI, me parece uma admissão de culpa. Deputado, ainda na esteira dos ataques do último dia 8, o ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou agora há pouco um pacote antigolpe, ou um pacote democrático, ao presidente Lula, que prevê, entre outras medidas, a regulação das redes sociais para impedir disseminação de fake news e de posições que possam prejudicar a nossa democracia. Qual a posição do senhor em relação à regulamentação, ao controle das redes sociais? Eu sou absolutamente contrário ao controle de rede social. Eu acho que nós já temos crimes tipificados, e que nós temos o marco civil da internet que prevê que, se há uma ordem judicial contra uma postagem, e aquela postagem não é retirada do ar, a rede social é responsabilizada por aquilo. Aí eu concordo. Porque rede social não pode ser tratada como veículo de imprensa. O veículo de imprensa escolhe sua grade, escolhe seus comentaristas, escolhe suas reportagens. A rede social não tem controle sobre tudo que é postado e nem consegue humanamente ter. Agora, eu não tenho, eu não tive ainda, acesso ao texto para poder opinar, ponto a ponto, artigo a artigo, e ter um posicionamento definitivo de concordo 100% com esse artigo, não concordo com esse outro artigo. Eu ainda não tive acesso a esse texto, não sei se só foi entregue ao Lula ou se já está publicizado, para ter um posicionamento mais consolidado em relação a isso. Mas eu sou cético em relação à regulamentação de rede social, porque o texto que já tramitou na Câmara no ano passado inviabilizava a rede social. Era o fim de rede social do Brasil. Ou a rede social deixava de funcionar aqui, porque você não consegue fiscalizar tudo que é publicado. Ainda mais a polícia não avizou nada, o Ministério Público não avizou nada, o Judiciário não avizou nada, a rede social não tem controle, não consegue saber sem ser notificada disso. E já tem, ainda que ela própria tenha um controle prévio, tanto de equipe humana como de inteligência artificial. Tem o esforço das redes sociais para coibir material criminoso já por parte delas próprias. E o projeto inviabilizava a rede social no Brasil. Ou ela deixava de funcionar, ou ela funcionava ilegalmente fora do país. Então eu tenho receio de debate sobre regulamentação de redes sociais. Agora, pode ser que o projeto tenha pontos bons. Eu não sei, eu não li. Falando agora um pouquinho sobre futuro político, sobre a atuação do MBL, o senhor anunciou há poucos dias nas redes sociais que vai apoiar a pré-candidatura do apresentador Danilo Gentili à presidência da República nas eleições de 2026. O senhor acredita que Danilo tem preparo, tem condições para ser o futuro presidente do Brasil? Acredito sim. Ele é um sujeito que ficou famoso por ser humorista, mas é um empresário bem-sucedido, é um sujeito que estuda e lê sobre política e sobre economia e liberalismo especialmente. Há muito tempo, eu conheço ele desde 2013 e desde aquela época ele já não só conversava com formuladores de políticas públicas por se interessar, não porque ele ia ser candidato, mas por se interessar mesmo por política, como também lia e se aprofundava. E é um sujeito de diálogo, disposto a fazer alianças políticas, a construir maioria, a ter governabilidade, a trazer decência para a política, que é uma coisa que falta a trazer, a quebrar um paradigma da política brasileira patrimonialista, em que o presidente da república acha que o poder é dele e a população também acha que o poder e que o dinheiro é do presidente da república, acho que é um grande defensor também da liberdade de expressão, então eu acredito que ele tenha condições sim, tenha preparo sim para a presidência da república. Nós temos quatro anos para construir um projeto de governo, diferente de outras iniciativas políticas ou pré-candidatos que deixam para fazer um plano genérico nos últimos seis meses no prazo do TSE, nós vamos elaborar, e já estamos chamando especialistas já desde o ano passado, para elaborar um livro de políticas públicas, não só como programa de governo do Danilo Gentili, mas como guia para todo candidato e militante do Movimento Brasil Livre que a gente chama de Livro Amarelo. Perfeito, Maza? Deputado, mas por qual partido seria essa investida? Eu queria aproveitar também se eu comentasse, além disso, como é que vocês estão pensando nessa questão do partido político para construir essa possível candidatura, mas também como é que está a sua situação? O senhor já falou aí que faz oposição ao governo, a gente sabe que o União Brasil está junto, indicou ministros do governo Lula, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, botando também no balaio essa questão da próxima eleição e essa possível candidatura do Danilo Gentili. Perfeito, bom, o Danilo Gentili vai ser candidato pelo partido do Movimento Brasil Livre que nós vamos fundar, nós já temos, já iniciamos o processo burocrático, vamos começar a coleta de assinaturas, temos o prazo de dois anos para coletar essas assinaturas e a ideia é que ele seja candidato pelo nosso partido e que nós tenhamos também candidatos ao Senado, vão ser dois nas próximas eleições, há governos estaduais e se tiver tempo para isso, já prefeituras ao redor do país em 2024. Em relação à minha situação no União Brasil, eu estou absolutamente confortável porque o União, mesmo sendo base do governo Bolsonaro, me deu completa liberdade para fazer oposição e votar contra o próprio partido. Votei contra o orçamento secreto, votei contra o aumento do fundo eleitoral, votei contra a PEC da impunidade, votei contra a PEC da vingança, tudo contra o meu partido e ainda no meu último ano de mandato, fui presidente da comissão de educação indicado pelo meu partido. Então, eu sempre tive o respeito à minha independência e vou continuar tendo no governo Lula e mais, eu estou numa situação ainda melhor agora porque eu não estou sozinho. Antes eu era o único de oposição contra o governo Bolsonaro na última legislatura, quer dizer, na legislatura atual que termina agora na próxima semana. Dessa vez, eu tenho mais 20 deputados de oposição dentro do União Brasil. União Brasil não é base do governo. União Brasil é independente, tem deputados que são base, tem deputados que são independentes e tem deputados que são oposição, o que é o meu caso. Deputado, nosso tempo aqui já está esgotando, mas para finalizar, queria ouvir a posição do senhor em relação ao plano, a proposta do presidente Lula de voltar a utilizar o BNDES para financiamento de obras nos países vizinhos. O senhor é contra ou a favor? Olha, acho que o BNDES tem que financiar obras de interesse nacional. não pode financiar obras de países que deram calote no Brasil. Não pode financiar obras de países que não tem como dar garantia para o Brasil, que é o caso da Venezuela, que é o caso da Argentina. Outra coisa, o gasoduto da Argentina vai ser necessário o fracking, o chamado fraturamento hidráulico, que foi proibido em vários países pela contaminação do solo e etc. Cadê a agenda ambiental? Cadê a Marina Silva para se manifestar sobre isso? Também, no Brasil, isso é proibido, é criminoso. Como é que a gente vai financiar um projeto de um gasoduto, de uma técnica de extração de petróleo, que no Brasil é crime? Então, eu acho que o BNDES deveria focar em pequenos e médios negócios. Deveria focar ou em projetos de infraestrutura que aumentem a produtividade da indústria de uma maneira geral, ou em pequenos e médios negócios que precisam realmente desse crédito para crescer. Agora, ficar emprestando dinheiro para quem já nos deu calote a fundo perdido, jogando dinheiro do brasileiro no lixo, eu sou absolutamente contrário. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.